Se você foi procurar o serviço de afiliada, você deve ter visto lá as pessoas falando que você tem que ter ferramentas como a Lead Lovers, Emilabs e várias outras que é caro mesmo, para mais de 100 reais por mês algumas delas, são boas, são excelentes, mas às vezes você não tem dinheiro ainda. Então existe um negócio que se chama MailChimp, que faz a entrega de e-mails. Então você vai lá, vai capturar os e-mails da sua audiência que você pode usar e ele é de graça. É limitado? Óbvio, mas é de graça, então dá para começar só com isso. Eu comecei com o MailChimp e uso o MailChimp até hoje. Eu estou mudando agora do MailChimp porque minha estrutura cresceu, mas eu uso o MailChimp gratuito até hoje.